Tô chegando aqui pessoal no passarinheiro Maurílio Linão Eu deixei encomendado com ele aqui um casal de coleiro papacapim Bico de chumbo e um casal de coleiro baiano Eu já não sei qual que é o portão dele mais, se é esse aqui ou se é o outro ali O dia que eu entrei na casa dele, mas não é acho E sabe quem tá aqui comigo? Josiel, é nóis E nós trouxemos os coleiros Se não encontrar algum coleiro cantando por aí, nós vamos abrir e pôr pra cantar Josiel, você faz a gravação aí de nós recebendo lá os bichinhos lá do homem lá Adquirindo Vou encostar o carro aqui E agora só tem que ver qual casa que é Eu vim na casa do homem, não tô acertando a casa mais Acho que é aquela ali de baixo mesmo Acho que é essa aqui do portão marrom Tá ansioso aqui Não, cara, é, tô formando uns casalzinhos de baiano lá, né Porque pegando filhote novinho assim é mais fácil pra criar, né É pra encartar também Oi, marido A gente não sabe qual casa é, a gente chega aqui e dá um grito Aí o cara vai sair em algum portão E já gritou ali, hein É, já gritou de volta Desce, Josiel Desce aqui, pessoal Aqui é no jeitinho, Tominhoso Tá aí, aqui mesmo Ó, o cara já mora na frente do mato aqui Homem é passarinheiro, rapaz Homem é passarinheiro Bem-vindo Esse é o Josiel, vem comigo hoje É, vem dar uma volta, conheci a Arara Conheci a Arara, ele falou, rapaz, eu quero conhecer a Arara Se ele demorou Aí é bom, hein O mulaque você já conhece, já é o Linão É O Linão é o Maurílio Criatório Portal do Sol Criatório Portal do Sol, pessoal Criatório top E aí, você parou o meu sim? Tá aí, os dois fêmeos e o macho De boa? Os dois fêmeos e o macho? E o machinho do baiano? Hã? E o machinho do baiano? Então, do qual baiano? Do baiano peito amarelo? Então, tá lá, tomara que seja macho Vamos lá ver? É, não, olha É, não, olha Deixa o peixe ali, tomando só Pedurar aqui no portão é melhor, né? Não tem ganchinho? Vamos, vamos pedurar na gaiola aí não É, é melhor mesmo Porque vai ter um gaiola Calma, vai te dar um vento também Empurra a gaiola Colocar aqui embaixo Assim, não tem gaiola aí não Tá, tem demais Olha a ventaria, pessoal Está venta É, eu estou com um outro Aqui não falta, amor Vou colocar em cima desse gaiola Não tem gato aí não? Não, só eu Só ser de gato? Nada não, gatão Vai atrás de bichinho pra passear pra começar a foguear Ah, tá certo E o homem tem umas máquinas aí Tem, ó Bicho cantando pra todo lado lá Esse negócio de ficar em casa só e vira samambaia Aí a hora que você leva pra casa dos amigos não canta Não canta Vamos lá ver Hoje eu nem trouxe a gaiola aí Que eu quero levar um Quer levar o gaiolinha dessa aí, pô Aquele dia eu fiquei com vontade de levar o gaiolinha dessa aí As gaiolinhas, pessoal, ó Aqui, ó, José, ó O pessoal vem aqui, já adquire o passarinho e já leva na gaiolinha Pra as portinhas É, não, mas coloca as trenhas aqui mesmo A gatinha já começou a mandar cantar É própria pra transportar Mas fala pra mim aquele não Olha os três aqui Esse é os três meu? É E uma fêmea e um macho Uma fêmea fia de peito amarelo Uma fêmea fia de peito branco E um macho fia de peito branco Top Então aí eu tô levando uma fêmea de peito amarelo E uma de branco Uma de peito branco E um macho peito branco Peito branco E de peito branco Aí depois só pra você saber qual que é qual Porque se olhando assim Vira tudo uma coisa só Tudo uma coisa só Olinão Agora diz uma coisa Tá finalzinho da temporada Não vai sair mais nada não Não vai tá galando ainda Tá galando ainda Tá bicho criador Ele cria até no época do frio É Olha o dedinho só Como tá frio pra você ver Olha o homem que tá É Eu sou friento É friento Eu tô galando essa pena aqui Que é uma fiota que você tá levando também E tá com fiota Que tomara que você já marche né Tô galando ela Olha rapaz Tô galando aqui de novo Abre lá o seu Pra não ficar no carro lá que é perigoso mesmo Tô galando aqui de novo Tá galando essa aqui também? É E essa é a mãe de um fiota que você tá levando também E esses dois pardinho aqui? Os dois pardinho é filho do frajola Saiu do ninho hoje O frajola é o que? É o coleiro peito branco também É peito branco Então esses aqui vai ser peito branco também Isso Com certeza Lindo E é porque essa fêmea é filha de peito branco É filha de peito branco Ela é filha de peito branco Então vai ser peito branco É Olha que bonitinho E qual mais? Cadê o que você falou que pode ser mil aí? Se vai dar certo Esse aqui Esse aqui? Tomara que seja macho Ah esse é fêmea de peito amarelo E o pai peito amarelo Peito amarelo Que é o do lado aí Esse aqui é o pai? É E ele já tá galando ela de novo Ah então se não der certo nesse vai dar na outra Vai dar na outra Não um vai sobrar pra mim Vai ter que sobrar Aí galera ó Vou ter um peito amarelo lá novinho Pra nós pôr tui tui E vou pegar do linão aqui hein Vai dar certo sim Gostou da criação Gisele? Gostou da criação Gisele? Gostou nem da criação né Ó pra você ver ó Ele cria tudo embolado Tudo junto Tudo embolado Entendeu? Do jeito que você tá vendo aí ó Tudo embolado Às vezes o pessoal fala Ah Devonir Fica mais difícil você criar Não cria do mesmo jeito Costuma né Costuma pô Aqui o criatório bordal do sol é assim Não tem lugar Pra dentro a meia bate Lá dentro é brincar Essa aqui tá apontando também ó Tá não Tá galado Ah tá galado Tá galado Tá galado Vendo que ela tá Pelo capaz de amanhã ela já botar E esse é o do ninho hoje Pulou do ninho hoje Hoje Curioso ó esse tão Cê vê ó o penuge É o penuge Que esse aqui tá ainda Fêmea tá tratando E aí cê Ali cê não deixa o macho tratar Só a fêmea Não só a fêmea Só o macho e só o bagalá aqui Entendi Agora cê vai fazer a sexagem Agora que a quesalí pulou do ninho Vou fazer a sexagem dos três Desses dois e desse É isso Pra saber qual que é Aham Tomara que seja macho Se for machinho Mas se não for na eleva depois Ela vai botar Vai botar de novo Vai botar de novo Olha só que bonita cara Olha o estilo dela O peito dela Ela é uma fêmea bem Covenuda Covenuda Isso aqui é fêmea Eita Isso aqui é fêmea José De cinco anos em diante Pra chegar nessa coloração Quanto tempo ela tem Ah Daí pra lá Tem mais de cinco anos né Tem mais de cinco anos Tô falando É pra ela pegar essa coloração aí ó Fêmea já de cinco anos em diante Vamos falar três anos em diante Top Top mesmo E aí já tá na muda também Três ovos Eu valei com essa fêmea que perdeu Que tava na muda e ele não encheu O que que você tá fornecendo pra esse aqui? Eu dei hoje o Vitagote Vitagote Só pra ver se caia a pena mais rápido Aham Não é bom Vitagote é muito bom Muito bom mesmo Muito bom Aí Josiel O dia que você falar que você quer adquirir um peito branco Ou um peito amarelo Você já sabe o caminho O linão O linão ele tem que criar e passar Igual eu lá Porque se não passar Dali a pouco não cabe gaiola aqui mais Aí começa a invadir por dentro da casa A mulher começa a invadir Não, aí não dá certo né meu E tem uma E passando pra um Passando pro outro Vai se tornando mais criador legalizado né Essa fêmea aqui cara Você não é fêmea de colher laranjeira pô? Cara, isso aqui parece fêmea de colher laranjeira Ou fêmea de colher o peito branco Mas não é porque ela tem gola Tem gola Por ela ter gola é fêmea de laranjeira pô Bem amarelo né Bem amarelo Pra mim é uma fêmea de laranjeira essa aqui Linda fêmea Linda, 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 linda Bonita mesmo E aí já tá tudo na muda Tá tudo na muda Aí agora é época né Linão Agora é época Você tá Vamos falar assim Você tá fazendo milagre ainda Nessa época Nessa época aqui pô Entendeu? É a última tentativa Capaz de nem encher Deixa eu ficar pro lado de cá Capaz de nem encher o ovo né Por acaso que já os colher nem tá na muda né Ah entendi Pode acontecer dele galar e não encher E não encher Entendeu? Vai tá fraco já na época de muda né Entendi Linão Não, mas vai dar certo sair um machinho aí Vai sim Vai dar certo sair um machinho Pra nós acabar de Levar a encomenda que foi encomendado né Isso é Tudo Sabe o que é? Essa temporada aqui eu vou falar pra você cara Eu criei um casalzinho lá de coleiro baiano do branco E não consegui criar mais os baianos Os baianos demorou a aprontar Quando começou a aprontar já mudou o tempo E os comuns aqui não criou Não? Então foi o contrário Foi o contrário E lá eu criei um monte de comuns Caramba Linão Aqui foi só baiano Que coisa né E nós somos quarenta quilômetros de diferença Vai lá entender né É Ah mas faz parte né Faz parte da criação né A criação a gente nunca sabe como vai ser Um ano após o outro Um ano é bom um ano é ruim entendeu Quem sabe é Deus né É Então aí eu pegando esses pardinhos Porque o pessoal tá cobrando Devanir Cadê os manejos com coleiro baiano Então vai ter agora Os coleirinho baiano lá Pra poder fazer os manejos Pô canto Pô canto Ensinar a cantar Pô pra cantar na rua Pô pra cantar na baderna Na mão Dentro da casa do Josiel É É O bicho é passarinho também Quem? É Rapaz nós já fiz uns seis vídeos hoje junto Cortei cabelo lá na casa dele Nós tomamos café Nós tá desde as sete horas da manhã Nossa senhora É Mexendo com os bichinhos Ainda bem que você morreu Já tô indo hein Já é Daqui a pouco Sem cortar cabelo Eu já tô indo O meu foi igual de mineiro É Já tô indo Logo logo eu tô aí É logo ali Demorei três horas pra chegar Mas chega Mas tá bom Bonito demais né Show de bola Criação do homem Tá de parabéns Lina Obrigado Parabéns mesmo Você é bem caprichoso cara Ah quem cuida certinho Quem cuida com amor Consegue tirar É E tem os moleque O moleque meu ajuda aí também Mas ajuda de verdade É Ajuda sim Limpa e trata É igual o Lucão Lucão tem que pegar no pé tem hora Limpa aí pra mim Trata aí pra mim É se não falar não limpa né Não Fica aí Fica no videogame Eu sei eu sei como é É igual o Lucão Mas ajuda A gente não pode reclamar Que já é uma ajuda Ajuda é Porque se não chega cansado do serviço E depois E depois Tratar Limpar Que tem que olhar tudo o dia né Todo dia Todo dia Todo dia Aí tem uma e se você não ficar em cima Você não cria A fêmea bota A fêmea bota sem gala Bota sem gala Entendeu É isso Tem fêmea que bota sem gala Aí fica ruim Eu acho que por isso que eu não criei no comum Porque eu chegava Porque eu chegava Mostrava E não criava Entendeu Teve umas que botou sem gala Entendeu Mas foi mais os baianos que eu consegui criar E eu já foi o contrário Já foi o contrário De gola eu sou o rei pra criar de gola Como diz o outro É muito gola Tem fêmea bota igual a mais Esse ano foi o contrário Mas aí que que eu vou fazer né meu Eu tenho muita fêmea lá Que eu peguei de amigo Fêmea de coleira baiana Muita foi fêmea de amigo que eu já peguei Já de dois anos Três anos Quatro anos E você sabe o pessoal É tipo assim É um descarte né É Porque o cara Igual o nosso amigo Renan falou O que é bom o cara não quer largar E ele larga Ele larga que não deu certo É e aqui não deu certo pra ele Aí você vai tentar Você não consegue Não consegue e pronto Aí que acontece Você leva um filhotinho desse aqui Aí você vai fazer do seu jeito É Entendeu Ele vai acostumar com você Porque pra mim O passarinho tem que acostumar com o dono Entendeu Aí que ele vai saber o manejo tudo certinho Se não Não dá certo Eu penso assim Entendeu E você tá conseguindo tirar bastante filhote Com filhote segurado seu também Meu também Essas duas fêmeas de baixo eu tirei Eu só peguei a fêmea da mãe Já é criadeira Duas criadeiras Só Que eu peguei de Rio Crate Do Gelson Mas o peito foi tudo eu criei Aí Entendeu Filhotinho criado É onze meses Doze meses já tá cantando Já tá pedindo gala Tá pedindo gala Ai que benção Filhotinho de sessenta dias já tá comendo O Cheba tá cantando lá Tá cantando lá José De americano pra cá já abriu o livro É Gostou daqui Gostou E o meu cantou não Tá cantando não Tá também Os homens já veio armado Veio nada pô Os nossos colher tá O meu tá voltando de muda E o dele tá parando pra muda Tá ao contrário Tem que fazer uma visita A hora que tiver tudo no áudio É Ai Aqui deve ser uma gritaria hein Nossa Rapaz do céu Deixa eu ver ali fora O que que o José aprontou ali Deve ser uma gritaria aqui dentro Esse aí é do Pia do Renan Esse é o malandro Esse aqui? É Pia do Dois Anel Dois Anel Que era o terceiro ali lá René Colheio só cortando ali ó Vambora Renaninho Vambora Vambora Essa gata tá cantando tá bom Olha o vento que tá Tá cantado ainda hein Rapaz Ele é abusado Ele é abusado Ele é abusado hein Aí ó Canta O vento tá quase levando ele ó Olha lá ó Eita Aquele é o seu José ó É Mas você é abusado mesmo hein cara Tá do lado e do outro Quase lá dentro É abusado Quase levou dentro da casa pô É É óbvio foda Ele tem que ser assim mesmo Olha o saci Olha o saci Lá nós joga na cara assim dos amigos Põe pra cá põe pra lá O Orcedo nós já jogou isso de cara Tudo de cara lá um com o outro lá É bom né É bom que eles vão treinando pô É Vão treinando aprende a cantar em todo lugar que leva Gostou da casa do Linão hein Gostou 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 da casa do Linão É É Aí aí Já dá um rolo hein Já pode dar um rolo também Mas o Linão tá pegando mais pra Baiano mesmo Pra Baiano É né Entendeu Aqui tá mais procurado né É Aí eu não vou abandonar o de bola Entendeu Porque ele não sabe o dia da manhã né É Não Aqui vamos falar assim né O pessoal a procura do Baiano aqui vai ter por muitos anos Vai Porque é dificilmente quem cria É Eu mesmo eu conheço uma meia dúzia de pessoas que criam Baiano pô Sabe É poucas pessoas É poucas É raro mesmo Essa casa parece que é bico preto É bico preto É bico preto É bico preto É bem escuro o bico dele Só que é um passarinho ligeirão hein Ligeirão Mas ele é cantor Tipo assim ele é que esse passarinho gosta de cantar de cara Ele é bem valente Só que tá enxugando muda Pode ver o jeito que tá feio de pena Aí ó Só que tem uma vai dar bom Esse bichinho vai dar bom Vai ser igual o do Josiel aí Vai ser com esse passarinho pra você passear É Com esse passarinho que você fala Hoje eu vou na casa que tá Hoje eu vou no Abaderno Hoje eu vou no Pode ir sem medo Vou no criatório bordar do sol É Pode ir sem medo Vamos lá separar os bichinhos lá Vamos Vai Viu Vão Olha o bico desse passarinho Capaz que não dá pra filmar Isso aqui é o tal bico de dendê E agora? Porque o bico é amarelinho pô Viu? Eu vou levar numa gaiolinha dessa sua aí Aí o dia que eu vim buscar o amarelinho eu trago tá? Não, não precisa não Não, mas eu trago ela Aqui é um brinde É É É Aqui é de brinde Ei, caramba Mas pode passar as três aí mesmo Que daqui nós já tá deitando pelo Vai passar no restaurante? Não Você vai passar no restaurante e almoçar o Josiel da Gas Filho, ele é magrinho assim É? Come pra caramba Ele só é magro só É Já pegar de mão pode pegar ali não Não tem problema não Eu vou tentar passar Passar tudo Depois a hora que você mandar A hora que você mandar pra minha relação É Passa dois aí Passa outro em um Nenhuma E depois você passa Tomara que ficou ali um macho Pega de mão isso aí Queria abrir sua numeração Tem um portinho que você que faz? Não Eu mando um Um rapaz pra fazer pra mim Ele já arrumou esse transportinho Josiel Tipo assim A maioria do pessoal vem buscar um passarinho Vem sem gaiola Aí acaba no fim Ele vai passar a gaiola dele Ele tá preto Aí entra no Peugeot Aí fica o cabo Criação É É o final Essa é a fêmea de De peito amarelo Fêmea de peito amarelo? É É o bom que já ficou separado É E aquele é o casal peito branco É o casal peito branco O final 10 ali Com anel de marcação 10 É o macho Aí tá até com os exames? É Tá com os exames Eita Leva até certificado pessoal Isso aí coisa certa É coisa certa Olha lá Aqui sem até o certificado É Pra falar quem é macho Quem é fêmea E aí Josiel O Josiel é macho É macho É macho? Fez exame lá Deu macho É Josiel da hora Amigão nosso Aí pessoal As crianças Tá tudo já embaladinho E linha pra pipa É Mente o caminho Já vai pra outro É Não Não falei pro Lili não Lili não tô pegando Não é pra rolo É pra poder eu segurar pra mim Pra eu criar Pra encartar e criar Entendeu? Não é pra rolo não Porque se fosse pra rolo eu já tinha passado Que veio de gente atrás Que viu que eu peguei seu Que veio de gente atrás Larga pra mim Larga pra mim Eu falei Não Foi igual um casal Eu arrumei um casal Veio de gente atrás Entendeu? Mas eu falei Não tem O fim de temporada é difícil É E já tinha reserva né mano Já tinha reserva Não adianta Entendeu? Tem que ser Combinado Não é cara Eu penso assim É E a pessoa tem que ser de palavra né Tem que ser de palavra Tem que ser de palavra Porque tipo assim ó Eu combinei com você não Vou vim buscar ali não Você podia ter falado assim ó Morreu Ou é ficou doente Entendeu? O cara aí passado pra outro É igual aí o O Levandir falou ó Segura esse daí pra mim Faz o que que sabe O que que sabe? Levandir Mostra aí o que sabe Macho e temer Ele falou ó Segura pra mim Come nada é dentro Entendeu? Não é? Tem que ser homem Eu falo assim né A pessoa tem que ser homem Tem que ter palavra Esse negócio de palavra Que nem eu falei pro Josiel Eu falei rapaz E se eu deveria um negócio Pra alguém cara E curar Eu não consigo cara Porque eu Enquanto eu não cumpri Eu também E se eu prometer um negócio Eu li não Vou pegar o passarinho seu Pode separar É que eu já tô programado Pra pegar E esses ovos aí Já reserva o macho aí não Só reserva depois que nasce É Vai cantar com o ovo no Da galinha Não vai né Aqui ó Três ó Três vazio Aí Eu reservo três Pra três coisas Aí vai vir tá vazio E aí Aí não vira Aí não dá Aí não dá Aí não dá liga Pessoal Pessoal Não esqueçam de esmurrar o like Quem não é inscrito no canal Se inscrever Lembrar que o Linão Tem canal no Youtube também Chama Viatório Portal do Sol Viatório Portal do Sol Só vocês seguirem lá Josiel Criatório Manejo Raiz Esse canal no Youtube também É só seguir a galera lá Beleza Então ó Esmurra o like Compartilha o vídeo no Youtube No Whatsapp E não esqueçam de dar força mesmo De deixar um like e um comentário Pra fortalecer Valeu galera Bora Josiel Vamos pegar os bichinhos E linha pra pipa Valeu galera Tchau A CIDADE NO BRASIL